A região autônoma da Madeira atravessa o momento mais difícil da sua história. Nós nunca estivemos numa situação destas nos últimos 40 anos e hoje a região é confrontada com um plano de ajustamento económico e financeiro que, do ponto de vista económico, não tem nada, só tem a componente financeira. O esforço que hoje se faz aqui na região autônoma da Madeira é três vezes mais que o esforço pedido aos portugueses do continente, porque a consolidação orçamental a nível nacional há um esforço de 4,5%, na região autônoma da Madeira esse esforço é superior a 13%. E como é de salientar aqui, o aumento de impostos na região foi brutal. Isso tem um impacto a nível do tecido económico e hoje o que assistimos na região é uma região completamente falida, com uma carga de impostos tremenda, que está a levar ao sufoco das empresas e das famílias. Hoje a classe média está a definhar e os nossos jovens hoje, para encontrarem o seu futuro, já não o encontram aqui na região autônoma da Madeira, infelizmente têm que emigrar. E é esta situação que leva a que o Partido Socialista tenha vindo a apresentar na Assembleia Regional uma série de medidas, um programa diferente, um programa que tem uma componente económica forte e social para manter os postos de trabalho e para garantir que na região autônoma da Madeira surjam novos postos de trabalho para os nossos jovens. Infelizmente, a região autônoma da Madeira tem hoje mais de 16% desempregados, corresponde a 22 mil madeirenses no desemprego, inscritos, porque o desemprego é muito maior que muitas pessoas que estão hoje no desemprego e não estão inscritas. E dos inscritos, 50% já não recebe qualquer subsídio desemprego. E, por outro lado, temos um desemprego, e aí preocupa-nos muito mais, nas faixas mais jovens da população, que é o maior do país. Mais de 52% dos jovens madeirenses hoje não têm postos de trabalho. E é por isso que o Partido Socialista tem apresentado propostas em sede do Parlamento Regional com o objetivo, do ponto de vista económico, de dar solidez à nossa economia. Já apresentamos mais de 36 propostas na Assembleia Regional. Naturalmente, na região autônoma da Madeira, é natural o PSD chumbar tudo a elas, apesar do ponto de vista democrático, não ser natural que um governo faça tudo contrário àquilo que os partidos propõem, ou que chumpe só pelo facto de ver de uma força da oposição. Mas o Partido Socialista, nessas 36 propostas, tinha um plano económico para a região autônoma da Madeira, cujo objetivo era a manutenção dos atuais postos de trabalho e resolver determinados problemas que a região hoje tem, quer a nível do turismo, quer a nível do Centro Internacional de Negócios, quer a nível do setor da construção, que permitisse garantir os postos de trabalho atuais e abrir as portas para que existisse investimento direto e estrangeiro na região autônoma da Madeira, possibilitando assim a criação de novos postos de trabalho, em especial para os nossos jovens que hoje são empurrados para as terras de imigração, porque a região autônoma da Madeira não encontra postos de trabalho para esta geração de jovens que é a mais bem formada que a região autônoma da Madeira teve e são obrigados, digamos, a emigrar. E o Partido Socialista entende que o combate deve ser forte no sentido de que a Madeira volta a ganhar outro ritmo de crescimento económico, permitindo assim a criação de novos postos de trabalho para os nossos jovens. A região autônoma da Madeira atravessa um momento de grandes dificuldades e o responsável mais por esta situação é o atual Presidente do Governo Regional. O Dr. Alberto João Jardim ocultou uma dívida aos madeirenses, às instâncias europeias e nacionais e até à própria Assembleia Regional. O nosso entendimento era de confrontar o Presidente do Governo com as suas responsabilidades em sede de debate de uma moção de censura. O Sr. Presidente do Governo fugiu ao debate, não esteve presente e nós entendemos retirar essa moção de censura com o objetivo de alertar o Sr. Presidente da República em relação àquilo que se passa na região autônoma da Madeira. Não podemos ter um Parlamento que é a casa-mãe da autonomia que não fiscaliza o Governo. E o Sr. Presidente da República não pode fazer de conta que o povo madeirense é um povo estrangeiro. Nós somos portugueses, temos a alma portuguesa e queremos que, da parte das instituições e órgãos de soberania a nível nacional, olhem para a região autónoma da Madeira como uma região integrante do país e não nos tratarem como se a região autónoma da Madeira não estivesse sobre a mesma Constituição. Nós somos portugueses, queremos continuar a ser portugueses e queremos que na região autónoma da Madeira existe uma democracia de facto e não só uma democracia orgânica que na realidade não funciona nem cumpre o seu papel. E foi por isso que nós retiramos esta moção de censura. Porque hoje os madeirenses também têm a noção que atingimos esta dívida. E esta dívida foi oculta, ocultada pelo Governo Regional em virtude da Assembleia Regional e do PSD, não permitir que os partidos da oposição fiscalizem. E hoje os madeirenses têm a consciência que uma Assembleia Regional que fiscaliza é uma Assembleia Regional que vai impedir que no futuro isto volte a acontecer. E foi por isso que nós quisemos lançar um sobressalto, quer sobre os órgãos de soberania, quer também junto do povo madeirense, que permitisse que as pessoas tivessem a consciência da importância da Assembleia Regional para que no futuro não venham a acontecer situações como hoje aconteceram, até hoje aconteceram, e que levou a esta dívida galopante e monstruosa que agora cai sobre as famílias e as empresas. Em primeiro lugar, o Dr. Alberto João Jardim, quando faz essa afirmação, está a assumir aquilo que vai no subconsciente. Ele já deu o que tinha a dar em relação à região autónoma da Madeira, e neste momento é para todos os madeirenses um fardo tê-lo como Presidente do Governo Regional, porque ele já não tem qualquer solução para resolver o problema da região autónoma da Madeira e retirar a Madeira da crise. Por outro lado, o Dr. Alberto João Jardim sempre tentou criar fantasmas e inimigos externos para tentar unir as tropas à volta do PSD. Hoje isso já não cola na sociedade madeirense. E esta tentativa de criar inimigos externos, hoje cai no ridículo. E as populações já perceberam que o principal inimigo dos madeirenses não está em Lisboa, nem está em Bruxelas. Está aqui na região autónoma da Madeira e, para mal dos nossos pecados, infelizmente, está à frente dos destinos da região. O caso do Jornal da Madeira é um caso único na Europa e no país. O Jornal da Madeira é do Governo Regional do PSD. O Governo Regional do PSD instrumentaliza aquele jornal e, através dos dinheiros públicos, financiam. O Jornal da Madeira tem um passivo de 40 milhões de euros. No corrente ano de 2012, o Governo irá transferir mais 5 milhões para o Jornal da Madeira. E, numa altura em que a região autónoma da Madeira vive graves dificuldades financeiras, não pode desperdiciar num jornal que tem um único objetivo, que é fazer frente à oposição. Aquele jornal não é um jornal que exerça, do ponto de vista jornalista, com um papel relevante para a região autónoma da Madeira. Aquele jornal é um instrumento do PSD no ataque aos partidos da oposição e, em especial, ao Partido Socialista. E nós entendemos que o Jornal da Madeira deve ser entregue aos privados. Não pode ser um instrumento de propaganda e de combate político como tem sido até hoje e os próprios jornalistas não podem continuar a ser funcionários públicos, que é o que na realidade são, em que recebem ordens da Quinta Vigia, que é a sede do Governo, para fazerem notícias contando histórias de uma Madeira que já não existe. Quem lê hoje o Jornal da Madeira, lê uma história de ficção em relação à realidade. E nós entendemos que é o momento de o Governo Regional sair do capital do Jornal da Madeira, devolver o Jornal da Madeira a particulares, para que quem tem capacidade e tem competência possa fazer do Jornal da Madeira um jornal viável e que ajude a democracia da região autónoma da Madeira. E aí E aí E aí